Olá, eu sou a Nina e você está no canal Desenhos Crocantes, sejam muito bem-vindos. E hoje, para quem não sabe, é sexta-feira e é dia de dica de sexta. Então, vou fazer uma dica, que eu tô vendo que tem muita aluna que tá com dificuldade. Então, de vez em quando, se eu ver que tá, né, eu acho que eu já dei essa dica, mas ainda tô vendo muita aluna com dificuldade, que é fazer o fundo e o chão. É uma coisa bem básica, é uma das primeiras coisas que nós aprendemos, só que, realmente, eu tô vendo que tem muita gente com dificuldade, tá certo? Principalmente em produtos infantis, pra fraldinha, né, que tem que ser uma coisa mais suave e estão carregando demais na tinta, tudo bem? Então, esse dinossaurozinho aqui, o risco vai estar disponível lá no grupo do Facebook Turma da Desenhos Crocantes, no caderno de risco. Gente, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link, tá sim, link para o caderno de risco. Você vai clicar e você já vai ser direcionado pro caderno de risco. Todos os riscos que eu ensino aqui no canal estão lá, salvo, claro, os desapostilas, tá? Inclusive, quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo. Eu deixo aí também o meu contato, meu e-mail, o WhatsApp e também o link da lojinha, né, se você quiser comprar diretamente lá na loja, lá no site Helo 7. Lembrando que quem comprar lá no site, né, tiver a compressa, que às vezes tá com encomenda, né, e quer já iniciar, é só deixar o recado comigo no WhatsApp. Nina, comprei lá no site. Pronto, aí eu envio, né, porque às vezes eu fico pintando o dia todo e eu só vejo de manhã e à noite, tá certo? Então, vamos embora, gente. Vamos começar com essa dica super especial aí. Fica ligadinha, lembrando que esse tecido, que vão me perguntar, com certeza, eu vou ficar milionária. Tanto que perguntam. Nina, que tecido é esse? Isso aqui é o percal, Bela. Gente, ele não é um percal 180 fios, não é. Ele é mais fino. Ó, pode ser também aquele textolene. Tudo bem? Isso aqui eu vou fazer uma fralda de... Depois dela vai costurar pra mim uma fralda de boca. Já tem aqui no canal como é que se faz. Vou deixar o link aí pra vocês. Vou pegar aqui o pincel. Gente, eu vou usar isso aqui, o Pituá. Tigre 803, número 6. Também vou deixar aí na descrição o material que eu tô usando nessa aula, tá? Há pedidos. Então, já tem um tempinho, já que eu tô colocando sempre aí na descrição. Que ficaram me pedindo pra deixar. Aí, eu tô deixando tanto os pincéis como as cores. Gente, eu tô aqui apanhando pra... Ah, achei. Tá aqui. Esse aqui, ó. 456, número 8. Esses dois pincéis é o que você vai usar pra fazer o fundo, tá? Então, vou usar a misturinha azul bebê. Nina, como é que é essa misturinha? É uma coisa de outro planeta? Não. O que você vai usar? Incolor clareador. Que é esse aqui. Tudo da Acrilex, tá, gente? Ó, da Acrilex. Incolor clareador. E... Azul bebê. Em todas as misturinhas, você vai ter que usar o incolor clareador. E a cor da tinta, né? No caso, essa daqui é fosca. A gente chama de fosca. Então, você pode alterar a cor de acordo com a necessidade que você tenha. Não precisa você fazer um monte de misturinha, não, gente. Não precisa. Não tem necessidade. Quando você for fazer o trabalho que houver necessidade, aí você faz misturinha de outra cor. Qual as cores que você indica, né? Pela minha experiência, pelo que eu trabalho. Eu indico que você faça. Essa misturinha incolor com o azul bebê é o que eu mais uso, gente. É o que eu mais uso. E você vai usar... Eu geralmente faço assim. Pra menina, eu uso o incolor com o azul soft. Que é essa misturinha aqui que, inclusive, eu tenho até que... Ó, eu uso tanto, ó. Já tá acabando. Vira e mexe, eu tô enchendo o vidrinho. Essas duas cores eu uso sempre. O azul bebê eu uso pra menino. E o azul soft eu uso pra menina. Nina, mas eu só tenho o azul bebê. Use só o que você tem, gente. Não se agonie. Não sei nem se é essa a pronúncia correta. Não fique agoniada, entendeu? Ah, não, porque ela pintou assim. Eu tenho que pintar, senão não vai ficar bonito. Isso não existe. Use só o azul bebê, pronto. Porque eu não começo a usar só o azul bebê. Pra tudo. E nunca ninguém deixou de comprar minhas coisas por causa disso, tá? Uma, que cliente não sabe as cores que tem na tinta. Duas, ela quer ver o acabamento, né? O que é o acabamento? É o seu contorno, o olhinho. É isso que chama mais atenção. Ok? Então, vamos embora. Gente, se eu falar alguma coisa errada aí, tá? O português aí não... É... Ignorem. Então, tá. Vou primeiro, eu faço assim, ó. Eu pego. Fiz a misturinha. Eu uso tanto essa daqui que eu tenho dois potinhos já pronto. Aí, eu pego esse pincel aqui, que o nome dele é chato, tá? Pincel chato. E eu vou passando aqui, ó. No desenho. Gente, tô fazendo bem devagar pra vocês pegarem essa dica. É porque é feio, né, gente? A gente falar o português é errado. Mas todo mundo fala, né? Fazer o quê, né? Mas eu não gosto, não. Não vou mentir. Se eu pudesse, eu falava tudo corretamente. Eu acho lindo uma pessoa que fala tudo corretamente. Mas aí eu fiquei conformada, né? Eu tava vendo um vídeo, um advogado, menina, ele deu uma errada. Tudo bem que na mesma hora ele consertou, né? Mais uma coisa, assim, bem básica. Eu falei, ah, minha filha, então tá tudo certo, né? Ele que é advogado, criminalista, não sei o quê. Todos os istas da face da terra. E errou, que dirá eu. Então, vamos embora. Nina, por que que você faz esse contorno, né? Vamos dizer assim. Porque se eu vim diretamente compituar, vou vim compituar, e eu vim fazendo assim, ó. Porque a gente faz em movimentos circulares. A gente atente para o movimento. É importante? Sim, é importante. Não é frescura, não. Quando eu vou fazer, ó, se eu for preencher aqui, certamente vai passar. Vai passar, ou então, pra não passar por cima do desenho, eu não vou encostar muito. Então, vai ficar aquela falha aqui. Então, eu já faço o quê? Eu faço esse contorno, né? Vamos chamar assim. Deixo esse espaço. Aí, eu venho com o pituar. Se você tiver o número 6, ou o número 4, entendeu? Você usa o que você tem. E aí, eu venho, ó. Em movimentos circulares. Olha. Olha o movimento, ó. Gente, vocês não vão errar mais fundo, pelo amor de Deus, viu? Faz essa mistura. Pra não ficar um fundo muito... Muito forte. Quando ele secar, a tinta aqui tá molhada. Ele vai ficar mais clarinho. Se você não quer que fique um azul... Apareça mais o azul, né? Aí, você faz o quê? Você bota só a metade do incolor e a metade de tinta. Porque o incolor, gente... Ele vai ajudar você a espalhar essa tinta. Sem ficar com marca. Né? Que às vezes ficam as manchas, ou as marcas. Olha. Movimentos circulares e você vai sempre arrastando, ó. Tá? Até, ó. Pode ver que não fica manchado. E assim, eu vou fazer do mesmo jeito desse lado. Tem uma borboletinha aqui. Eu vou contornar a borboletinha e vou fazer a mesma coisa. Pronto, gente. Se tiver um barulhinho aí, a máquina tá... Porque a máquina de lavar roupa tá ligada. Agora, eu vou usar um pouquinho do azul caribe. Tá? É a tinta fosca, normal. Não tem mistura nenhuma, não. Vou pegar um pouquinho. Se bem que eu acho que eu nem vou... Peraí, deixa eu ver qual foi o que eu usei aqui. Vou usar... Não vou usar esse, não. Pode ser esse, tá? Ai, meu Deus. Cadê meu pano, hein? Tava aqui atrás de mim. Se você tiver o azul caribe, você vai usar um pouquinho, tá? Aqui nos encontrinhos que eu falo. Eu vou usar a misturinha que eu fiz. O incolor e o verde seco. É opcional. Se você achar mais prático usar o azul caribe, você usa. Como eu vou fazer um trabalho com o extenso. Nina, eu não tenho extenso ainda, não tem problema. Você vai pintar normalmente, você vai fazer a graminha, tudo, sem precisar usar extenso. O extenso é uma das últimas coisas que eu comprei. Faz pouco tempo que eu uso, que eu estou trabalhando com extenso, entendeu? E você não vai deixar de fazer o seu trabalho por causa disso. O importante é você ter o tecido, né? Ou a fralda. E a tinta. E os pincéis, obviamente, né? Pronto, gente. Aqui, como está na borboletinha, eu não vou passar o verde. Eu vou passar o azul caribe. Deixa eu limpar aqui o meu pincel. Sempre quando vocês lavar, seca bem o pincel, porque senão mancha. Depois que secar, esse aqui vai ficar tudo suave, viu? Ó, vou mostrar um já seco aqui pra vocês. Olha. Tá vendo? Ai, Nina, mas ficou muito clarinho. Eu gosto que fique mais escuro. Então, você faz aquele que eu te falei. Coloca só a metade do incolor e o restante você preenche com a tinta. Certinho? Aqui no fundo, você tem duas opções. No fundo não, no chão. Ou você vem com um pouquinho do incolor clareador e espalha aqui. Que eu acho que é o grande problema. Porque a pessoa vai fazer... Eu vou mostrar aqui. A pessoa vai vir passar o incolor aqui. Ai, ela vai e pega a tinta no pincel. Ai, ela vem ela. Ai, passa aqui. E vem espalhando. Aonde ela pegou, ó. Esse monte de incolor clareador. E ela passou aqui. Quando ela vem com a tinta. Aqui vai ficar bem clarinho. O nome já tá dizendo, gente. Clareador. Vai clarear a tinta. Vai ficar claro aqui. E aonde ela veio arrastando, arrastando, arrastando. Vai ficar menos incolor clareador. Ai, vai dizer. Ai, meu trabalho ficou todo manchado. Ficou feio. Aqui ficou mais claro. Aqui por causa disso. Porque você não espalhou direito o incolor clareador. Por isso que eu inventei essa misturinha. Fiz uma adaptação com a ideia de uma amiga minha, a Roberta. Você pode fazer com verde soft. Com erva doce. Verde maçã. Entendeu? Porque essa misturinha, ela vai facilitar o seu trabalho. Mas aí, digamos que você não tenha. O que é que você faz? Você bota o incolor clareador aqui em cima. Posiciona, ó. Tá vendo? Ele tá em cima. Deixa eu dar um zoom aqui. Ele tá em cima aqui, o incolor. Tá vendo? Aí eu venho. Ó. Com a parte de baixo. Você vai apertando o pincel. O incolor ele vai descendo. Pronto. Espalhei. Ó. Ficou bem pouquinho em cima. Tá vendo? Porque o restante já desceu. Aí eu vou vir com o verde maçã. Eu vou usar o verde maçã. Aí aqui você pode usar qualquer verde. Você passou o incolor clareador. Você vai vir com qualquer verde. Como é que eu trabalho? Eu trabalho de três a quatro tons de verde. Eu uso um verde claro. Vou pegar outro verde aqui. Não sei se eu passo esse. Acho que eu vou passar esse aqui. Eu vou usar o verde pistache. Eu uso um verde claro. Um verde intermediário. E eu uso um verde escuro. Depois que seca a pintura. Eu venho novamente com esse verde escuro. Esse aqui é o verde oliva. Ou então. Eu venho com o verde pântano. Que eu uso muito essa cor. Tá? Depois de seco. Eu não passo agora. Depois de seco. Aí é que eu venho com esse aqui. Ou então. Eu repasso esse aqui. Sempre o mais escuro. Os outros eu não trabalho mais com ele. Os tons de verde claro. Erva doce. Erva soft. Verde kiwi. Verde folha. Os verdes médios. Verde abacate. Verde seco. Verde grama. Verde musgo. E os mais escuros. Verde oliva. Verde pinheiro. Também tem o cinza onyx. Apesar de ter esse nome cinza. Cinza. Ele puxa bem para o verde. Ele fica lindo também. Certo? O verde bandeira. Não sou muito de usar o verde bandeira não. Mas você pode usar. Aí depois de seco. Aí eu venho e passo esse verde pântano. Eu uso muito ele. Tá? Porque eu. Eu. Nina. Eu gosto do chão. A base aqui. Bem escurinha. Tá? Mas se você não gosta. Você não usa. Você tem que adaptar o seu trabalho com o seu gosto. O cliente. Ele vai se identificar com o seu trabalho. Através do seu gosto. Ah. Eu não gostei. Porque você não bota não sei o que. Não sei o que. Ela vai procurar uma pessoa que bote. Eu faço as coisas tudo do meu gosto. E graças a Deus eu sou bem elogiada. Olha. Lá vem eu. Com o verde maçã. Viu que eu passei o verde muso. Desculpa. O incolocariador. Aqui no chão. Aqui no chão. Você vai fazer o que? Você vai passar embaixo do elemento. Você pode fazer lá pra trás. Né? Dá uma passada aqui. Dá aquela contornada básica que eu falei. E aqui no chão. E aqui no chão a gente sempre faz assim. Movimentos de vai e vem. Posso usar o pituar? Pode. Aqui eu não vejo necessidade. Porque é um desenho pequeno. Digamos que você estivesse pintando um lençol de berço. Uma manta. Alguma coisa que o desenho é grande. Então o chão vai ter um espaço maior. Né? Lógico. Aí você usa o pituar. Porque o pituar é bem bom pra áreas. Pra pintar áreas grandes. Né? Ele é muito bom. Não prenda. Não se prenda. Não deixe de fazer o seu trabalho. Porque você tem pouca tímida. Porque, gente. Isso não existe. Você vai comprando as coisas aos poucos. E compre a que usa mais. E fora que você pode misturar, né? Se você tiver um tom de amarelo. Você vai misturando com o branco. Aí você vai ter vários amarelos. Olha. Pronto. Movimento assim de vai e vem. Às vezes eu faço assim, ó. Por causa pra pegar aqui o cantinho, tá? Mas é sempre assim, ó. Vai e vem. Vai e vem. Até embaixo. Ó. Agora, eu vou usar o verde grama. Ó. Vou usar o verde grama. Ele é um verde escuro. Então, eu vou usar pouquinho. O que eu sei que dá pra eu espalhar aqui. Vai ficar legal. Tá vendo como ele é escuro? Mas eu boto ele como intermediário. Eu não boto ele como verde escuro. Porque eu acho que pra... Pro efeito que eu gosto. Ele não é escuro o suficiente. Entendeu? Aí, gente. É importante que vocês entendam o que eu tô querendo passar pra vocês, tá? Depois vocês coloquem aí nos comentários se entendeu direitinho. Se não, eu vou voltar novamente com aula, assim, de fundo e chão. Enquanto eu não vejo vocês mandando foto pra mim. Com esse chão e esse fundo. Suave. Bota umas cores muito fortes. Fica aquela coisa pesada, sabe? Olha. Tá ótimo. Tá bom? Então, eu vou parar aqui. Essa foi a dica de sexta. Ah, não. Eu vou trabalhar. Pera aí. Vou aproveitar e já vou fazer o estêncil aqui com vocês. Vou dar mais uma dica bônus aqui, tá? Olha. O estêncil que eu vou usar é esse aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Esse aqui, ó. Little Art. Tá? Tem a numeração. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Ok? Vou deixar ele na descrição. Então, é esse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui pra vocês. É esse aqui. Ele é bom porque ele tem, ó. Um, dois, três, quatro tipos de folhagens. Tá? Aqui. Então, vamos embora. Vamos bater um estêncil aqui. É... Quando eu vou fazer uma folhagem lá atrás, eu uso a misturinha, tá? Como eu só tenho essa misturinha aqui que eu fiz... Essa aqui do verde seco, eu tô usando sempre ela. Eu também não vou fazer um monte de misturinha, não, gente. Faço nada. Dando pra me virar com uma. Eu vou fazendo conforme eu preciso, né? No meu trabalho. Tô usando esse aqui, o Condor 462. Ele também é pituar, só que ele é o 00. Pegou a tinta, botou aqui, bate, 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 bate. Pode ser até num pedacinho de papel. O papelzinho de papel foi bom, hein? Um pedacinho de papel. Aí, eu vou escolher aqui, qual que eu quero? Eu vou escolher essa daqui. Você pode escolher a que você quiser, tá? Vou posicionar aqui atrás do... Se ligando, que aqui, ó, vai pegar o rostinho do dinossauro. O rostinho foi bom, né? Aí, eu vou colocar aqui. O papel. Esse é o nome das clientes que eu anoto. Tá vendo? Tampei aqui. Você pode usar uma fita crepe também. Eu tenho fita crepe, mas eu acho mais prático assim, sabe? Botar papel. Pronto. Olha. Não pegou no rosto, tá vendo? O restante aqui, eu tô vendo que não vai pegar, então, eu já tiro. E vamos embora. Fica só o pincel sujinho. Porque eu quero que essa folhagem fique clarinha. Eu não quero que ela fique marcada, escura. Tá vendo? Vamos fazer aqui... Uma aqui do outro lado. Aqui tem a cauda dele, né? Então, se liga no negócio aí. Olha aí, minha filha. Preste atenção, tá? Ai, nina, se eu passar por cima. Aí, você pega o velho e bom... Lenço umedecido e tira a tinta, né? Se bater aqui, por acaso, bater na cauda dele sem querer. Pronto. Fiz esse. Agora, eu vou pegar um outro verde. Eu vou usar. O verde pistache. A doença, tirando os negócios. O pratinho tá aqui, tá? Deixa eu... Deixa eu botar pra cá pra vocês verem o que eu tô fazendo, né? Fica escondendo os macetes. Não, tô escondendo, não. É porque eu esqueço mesmo. E um pouquinho do ocriouro. Gente, pode ser ocriouro, se é na natural, pode ser tijolo, pode ser o castanho claro. Esses estão os terrosos. É, marrom café, tá? Os terrosos puxando pro claro. Não bota escuro, não. Lembrando que aqui não tem misturinha, não, hein? Aqui é a tinta mesmo, já lá do pote. Que veio lá da fábrica da Acrylex, gente. Certo? E eu fico muito feliz quando botam aí nos comentários. Nina, eu fiz a misturinha e realmente é muito bom. Ó, vou usar agora esse outro extensio aqui. Nina, você é rica, você tem... Não, gente, eu não sou rica. Eu vou comprando tudo devagar. Você pode usar esse aqui, ó. Não tem quatro tipos de folhas? Você pode usar esse mesmo. Mas é porque eu tenho aqui, eu vou querer usar esse. Minha e Nina, eu compro tudo parcelado, menina. Fica quieta aí. Né, não? Mas, menina, nós parcela. Ó. Pouquinho do verde pistache. Ó. Tira o excesso, tá vendo? Mas eu não quero que ele fique tão claro como lá de trás, não. Minha feira, eu sou dessas. Eu sou da parcela. Ó, agora eu venho com o ocre ouro. Você vê que eu nem... Eu não limpei o pincel, né? Eu não lavei o pincel. Viu que eu bati aqui, hein? Deixa eu dar um zoom aqui, rapidinho. Eu bati o verde pistache, ó. No meio da folha, tá vendo? Puxando. Agora, eu vou bater aqui fora. Puxando pra dentro. Se eu vejo que tá... Tá saindo muita tinta, eu vou tirar no excesso. Quem trabalha com extenso, não pode trabalhar com muita tinta. Por quê? Porque vai borrar. Ele vai borrar, vai por ruim, por experiência própria. Pronto. Ficou essa... Essa... Folhinha assim, mesclada. Vou usar a mesma folha. Vou usar essa outra aqui. Porque essa daqui, vocês viram que é cortada, né? Então, eu vou usar uma outra aqui. Deixa eu botar essa... Deixa eu ver se essa grandona aqui vai ficar legal aqui. Vai. E assim, você vai analisando, gente. Cadê? Deixa eu diminuir aqui. Pra vocês verem o que é que eu tô fazendo. Você vai... Analisando, entendeu? E uma coisa bacana pra você saber... Porque no começo, realmente, a gente não sabe trabalhar com as cores da tinta. Nina, tá passando por cima daquela que você fez primeiro. Mas a intenção é essa mesmo. Tá? A que tá atrás... É a que tá atrás. Tá? Ela é a coadjuvante. A principal é essa aqui. É essa aqui que tem que aparecer mais. No caso... No começo, a gente não tem muita ideia, né? Qual é a cor que eu vou usar. Tanto é que tem gente que eu explico. Aí, no vídeo, explico. Acho que não assiste o vídeo todo. E depois fica me perguntando, né? Olha o puxão de orelha aí, bem básico. Assista o vídeo todo. Vai lá, vamos, moço. Tem gente aí que fica costurando. Nina, eu fico costurando e fico lá. Boto o vídeo lá e fico escutando você. Porque eu dou muita dica, gente, nas aulas. Então, assiste até o final. Não custa nada, né? E não pula, não, os anúncios, não, viu? Assiste os anúncios também. Pra me ajudar aí. Olha. Já vem com ocriouro. O marrom café também fica... Jatobá também fica legal. Jatobá, tá? Tô fazendo com ocriouro porque é uma cor que a maioria aí vai conseguir achar. Tá bom? Olha. Show. Tá bom? Gostaram da dica? Deixa aí, Nina, gostei da dica. Eu vou... Nina, eu vou fazer a misturinha, Nina. Eu vou fazer. Você fazendo pelo menos, ó, uma misturinha azul bebê e um tonzinho de verde. Uh! Você pinta tudo, minha filha. Ou então faz só azul bebê pra começar. Se você não tá acreditando em mim, né? Tô acreditando na tua conversa não, neguinha. Então, vamos lá. Faz o azul bebê, então. Tá certo? Mas vocês vão gostar sim. Então, tá. Beijão e até a próxima aula.